No estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Petrópolis, por intermédio da Secretaria de Educação de Petrópolis, sede, divulgou a abertura de inscrições para concurso público, o qual tem por objetivo preencher 877 vagas profissionais da educação de níveis médio e superior. Os interessados em participar, devem se inscrever no período de 16 de agosto a 16 de setembro de 2022, por meio de endereço eletrônico. Em relação à classificação, os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva, composta pelo conteúdo programático de língua portuguesa, conhecimento pedagógico, história, geografia, turismo e educação para o trânsito de Petrópolis, legislação e conhecimentos específicos, prevista para ser aplicada no dia 16 de outubro de 2022. Haverá ainda realização de prova de títulos e avaliação psicológica. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo, que consta na loja disponível na descrição do vídeo.